Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e hoje a gente tá com mais um Nerd Direct com M.H.Zin e Sidney Scassio nos beat, mano. A gente vai falar do Capitão Pátria, mano, do The Boys. Enfim, então antes de mais nada, já vai deixando teu like, o like da confiança. Já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, que ajuda demais. Tem vídeo 4, mano, 4 poderásticos vídeos ao dia, mano. Então você não vai perder, né? Se inscreve aí. Lembrando que o canal não é só React, tem vários outros conteúdos que você vai curtir. Lembrando, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo, o original, o The Number One do M.H.Zin, então não esquece de ir lá também. E, gente, me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes, legal que eu tô fazendo assim, parece um maestro, né? Arroba Rafa Nunes com SZ no final. Qualquer dúvida, tá na descrição pra vocês verem, clicarem e irem lá me seguir, beleza? Então segue lá que vocês não vão se arrepender. Tem muita malemolência, muitos rules, muita novidade e principalmente os parceiros, né? Então era isso, gente. Bota o Red 7zinho aqui, ó. Red 7zinho e vamos escutar essa delícia, mano. Com certeza é delícia, né? Tem Sidney Cássio nos beats, M.H.Zin na voz, as edições top deles. Se você tá maluco, então vem comigo pra tela de reaction. Já estamos aqui, o guri é rápido, né, gente? A transição é rápida. Não esquece, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho no canal do cara também, hein? Pra gente tá sempre trazendo ele aqui, hein? É, tem que puxar aquele... puxar o saco, né, mano? Puxar o saco, então, gente, sem mais relação, bora lá. Ó, tipo Capitão Pátria, The Boys. É, tem que puxar o saco, né, gente? Puxar o saco, puxar o saco, puxar o saco, puxar o saco, um... Puxar o saco, né? Caralho, mano! Caralho, mano! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Muito bom, mano Muito bom, mano O que é isso? 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 O que é isso?